Olha, um assaltante levou cerca de 400 metros de fio de cobre da instalação elétrica de um supermercado em Sarandi. O bandido está detido na delegacia da cidade. Vamos ver esse caso. É curioso. Dessa vez, não deu certo. E Sandro Januário, de 27 anos, foi preso em flagrante quando levava fios de energia elétrica de um supermercado de Sarandi. Esse mercado possui vigia e assim que percebeu que estavam sendo levados fios ali do estabelecimento, acionou a polícia militar que esteve no local e fez a apreensão dos objetos, que seria aproximadamente 400 metros de fio de eletricidade. O bandido havia quebrado o tampão que protege a fiação e estava puxando os fios quando foi surpreendido pela polícia acionada pelo vigia. Mas essa não foi a primeira vez que o mercado teve a fiação furtada. Há dois meses, eles arcaram com prejuízo de mais de 400 reais. E dessa vez, o gasto deve ser ainda maior. Tudo foi colocado em uma bolsa e uma sacola plástica que o assaltante utilizava. Sandro, que já tem passagens pela polícia por uso de drogas e furto, disse apenas que a ação não foi programada. Não teve nada planejado, não. Mas já tinha destino certo para esses fios? Não. De acordo com a polícia civil, este tipo de crime está se tornando comum na cidade. É, nós temos muitos registros, principalmente de residências, mas comércio agora nós estamos percebendo aí também que os ladrões não estão poupando nem mesmo supermercados. Ah tá, entendi então. O lojista, ele faz o seguinte, ele compra a mercadoria, o lojista ou supermercado que seja, porque ele sabe que vai ter o cliente que vai levar aquela mercadoria. Porque se não tiver o cliente, ele vai comprar pra quê? Ele vai estocar. É assim que funciona no comércio normal, convencional. Agora vamos falar da bandidagem. Por que que o cidadão rouba cabo, fio? Pra quê? Sei não, hein. Pra guardar em casa, vai ver? Sei não, hein. Pra colocar um colchão, um cobertor em cima, pra virar a perna de grilo, pra fumar maconha. O que que é o negócio? É isso que eu não consigo entender. Se o cidadão estava roubando cabo de eletricidade e fio, é porque tem algum bacana que comprar. E se tem o bacana, nós precisamos falar o nome dele aqui na televisão, que é o que eu acabei de falar agora. Nós não temos o rabo preso mesmo, é? Se for pra mostrar e falar, nós falamos. Entendeu? Agora, se o cidadão roubou o fio, é porque tem algum larápio que mandou ele lá. Vai lá, vai lá, pode roubar lá que eu compro o seu aqui, ó. É isso que nós precisamos descobrir. Entendeu? E não é difícil. A polícia consegue fazer o cara falar rapidinho lá, não fala? Fala, vem cá, senta aqui. Não tem aquela música do Fábio Júnior? Senta aqui, nã-nã-nã-nã-nã-nã, senta aqui. Fala até o que não der. Fala até o que não der. Vambora.